Tensão em Brasília. Número 2 do Exército confronta o Lula e frustra todos os seus planos. Nós vamos falar sobre isso, esse confronto, esse atrito entre o governo Lula e as Forças Armadas ainda não terminaram. E isso é muito importante. Talvez como o vídeo de ontem, que nós também falamos sobre as Forças Armadas e o recado que foi dado pelas Forças Armadas, hoje vamos falar mais ou menos a mesma coisa. As Forças Armadas dão um outro recado, as Forças Armadas colocam um freio no Lula e as Forças Armadas mostram ao Lula que seu plano não vai dar certo. E quando você me pergunta, Fábio, como é que você tem tanta certeza que o Brasil não vai virar um comunismo? Como é que você tem tanta certeza que o Brasil não vai virar uma Venezuela? Bom, assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar para você o que me traz essa certeza, o que me traz essa garantia de que 2026 nós iremos vencer. 2024 nós iremos dominar as eleições municipais, iremos vencer. E em 2026 a questão é se a gente vai vencer ou não. A questão é quanto vai ser essa vitória? Vai ser uma vitória esmagadora? Vai ser um 7x1? Ou vai ser um 3x0? Essa é a pergunta que eu tenho hoje. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Dá essa força para a gente aí. Compartilhe já esse vídeo de muita importância. Duas coisas estão acontecendo no Brasil nesse momento, porque o Lula vê um checkmate da direita. Então ele sabe que se tudo continuar como está, o checkmate será da direita. Então o Lula tenta desfazer. E a maior jogada do Lula nesse momento, eu tenho visto, são duas. Uma, dividir o Bolsonaro do Tarcísio, que a gente já falou bastante sobre isso. E duas, dividir as Forças Armadas dos Patriotas. A única forma dele conseguir evitar essa vitória esmagadora em 2026, é dividir a direita entre Tarcísio, Bolsonaro, Zema, criar uma divisão. E a única forma de implementar um comunismo no Brasil é ele convencer a você, aquela psicologia reversa, de botar na sua cabeça que as Forças Armadas não prestam para que você ataque as Forças Armadas, critique as Forças Armadas, não goste das Forças Armadas, para que ele comece a sucatear as Forças Armadas. Entendeu? Porque com o apoio do povo ele pode fazer tudo. Lembra você que o Lula começa a dizer que ele tem orgulho de ser chamado de comunista. Olha só, ele tem orgulho de ser chamado de comunista. O que quer dizer? Ele quer fazer com que o povo brasileiro comece a ver o comunismo com bons olhos, para que ele implemente o comunismo. Então a mesma coisa, ele começa a deixar rolar que o exército não presta, que as Forças Armadas não prestam. Para quê? Para que você não preste atenção quando o Lula fizer algo para sucatear as Forças Armadas. Você vai até apoiar porque, ah, eu não gosto deles, porque eles não me ajudaram, eles isso, eles... Galera, se é ruim com eles, é muito pior sem eles. Então compartilha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para que eles entendam isso. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente. Cara, se cada um de vocês compartilhar essa live com três amigos, joga nos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, você no Facebook, bota lá no grupo do Facebook. Vamos chegar a todos que estão meio que perdidos, que não estão entendendo a questão das Forças Armadas, para a gente abrir a mente de cada um deles, tá bom? E se você quiser ajudar financeiramente, porque nós temos aqui um estúdio, temos muita conta para pagar, estamos agora procurando uma internet nova, que é muito mais cara, essa internet vai custar mais ou menos uns 600 reais por mês, ou seja, precisamos da sua ajuda. Vamos lá, vidagringapix.gmail.com É uma forma de você ajudar. Se você quiser fazer parte do clube de membros, também você pode entrar aqui e fazer parte do clube de membros, também super chat a qualquer momento, né? Então vamos lá direto ao assunto. Eu quero ler essa matéria aqui para você, para a gente fazer essa análise sobre o Exército Brasileiro, as Forças Armadas que estão em conflito diários com o Lula. Vamos lá, olha só essa matéria aqui. Essa matéria saiu no Globo, tá? Eu não estou lendo no Globo, porque eu não pago o Globo, mas ela saiu no Globo. Vamos lá. Plantão. Investidas do governo Lula contra o Exército ameaçam isolar o comandante da Topa e General 2 rebate acusações de Flávio Dino. Olha só essa mesma matéria no Jornal Esquerdista. O Jornal Esquerdista também botou a mesma matéria. Vamos lá, o Jornal Esquerdista. Vamos lá. Como disse, é uma matéria da Globo, né? Número 2 do Exército confronta Dino e diz que tem grande medo de polarização das Forças Armadas. Você vê como é que eles usam a manchete diferente, mas é mais ou menos esse assunto que a gente vai bater agora. Então vamos lá. Vamos ler o assunto todo pra você. Vamos lá. O general Fernando José Santa Ana Soares de Silva, chefe do Estado-Maior do Exército e número 2 da hierarquia da Força, reagiu à afirmação do ministro da Justiça Flávio Dino de que a maioria do alto comando torcia para o sucesso dos atos golplistas de 8 de janeiro. Aqui você vê uma irresponsabilidade total do dinossauro. O dinossauro, um irresponsável comunista que hoje é ministro da defesa, ele diz uma acusação, uma acusação totalmente errada, uma acusação desumana, dizendo que da cabeça dele, fontes da cabeça do Flávio Dino, que a cúpula, os grandes, o alto comando das Forças Armadas torcia. Cara, pensa comigo. Se o alto comando das Forças Armadas torciam pra isso, teria acontecido. Se o exército quisesse um golpe, quem é que ia impedir um golpe? Quem? Quem iria impedir um golpe se o exército quisesse verdadeiramente dar um golpe? Então você vê que é um absurdo o que é falado. Essas palavras é um absurdo pra levar a população contra as Forças Armadas, para que haja atrito, para que haja briga, para que haja contenda, para que eles possam dar cabo o seu plano maquiavélico. Entendeu? Para o plano do maquiavélico do Lula, de botar um Brasil comunista, e ele está dizendo agora que ele tem orgulho de ser chamado de comunista, ele precisa primeiro frear as Forças Armadas. Precisa primeiro fazer com que o povo não goste das Forças Armadas, que o povo aceite todas as propostas do governo Lula para derrubar as Forças Armadas. Só que a gente não vai dormir no ponto. Eu não vou deixar você dormir no ponto. Eu estou aqui pra despertar a você a ver o outro lado da moeda. A ver que isso pode ser uma armadilha. E essa armadilha de destruir as Forças Armadas, de sucatear as Forças Armadas, vai prejudicar a você e não a eles. Entenda isso. Então uma irresponsabilidade total decidindo falar uma coisa assim. Uma acusação leviana. O alto comando do Exército nunca quis intervenção militar. Nem antes, nem durante, e nem depois das eleições e da posse do presidente Lula. Aqui ele manda um recado muito forte. Eu quero que você entenda. Porque você pode simplesmente ler aqui e entender que ele está falando o seguinte. que as Forças Armadas não quisiam, não queriam, nunca foram a acordo a um golpe. Por quê? Na verdade nunca houve tentativa de golpe. Esse negócio de golpe aí foi uma narrativa criada pelo Lula, o mestre das narrativas, para ganhar as eleições. Para diminuir a direita depois das eleições. Para colocar a população contra a direita. Para que a população veja bolsonarista, como você e eu, de extremista. E esse é o jogo. O jogo é um jogo de narrativas. Então, o alto comando, você tem que ter, pessoal, o alto comando número dois. Nós estamos falando do comando militar. Estamos falando das Forças Armadas. Estamos falando do poder do Brasil. Isso aqui é muito sério. Que muitos jornais não estão falando sobre isso. Mas ele está dizendo que nunca, nunca compactuaram com isso. Nunca permitiriam isso. Não eram a favor e nunca iriam permitir isso acontecer. Só que a mensagem aqui, não sei se você entende, ele diz depois, antes ou depois. Mas espera aí. Ele está usando antes ou depois por quê? Será que ele está dizendo depois? em que sentido? O que as Forças Armadas aqui, que ontem eu falei para vocês, que mandaram um recado para o Lula, porque as Forças Armadas enviaram o Mauro Cid de farda. Aquilo ali foi uma afronta ao Lula, afronta aos esquerdoloides que estavam ali, mostrando que o exército não compactua com isso. o exército sabe que isso é uma narrativa, que o exército está de olho no governo Lula. Vocês não vão dar um golpe? Hoje, o número dois, ele fala exatamente isso. Nós nunca fomos pró-golpe antes e nós não seremos pró-golpe agora. Lula, se a sua intenção é fazer do Brasil um comunismo, dar um golpe, nós não compactuamos contigo. Nem antes e nem depois. Antes nem depois. Então, é uma mensagem, uma ameaça ao Lula. É o Lula sendo freado. É o Lula sabendo que se ele entrar numa de querer implementar, aproximar-se a Rússia, aproximar-se a Venezuela, aproximar-se a Nicarágua, querer criar um comunismo no Brasil, querer dar um golpe no Brasil, ele não vai conseguir. Porque as forças armadas vão parar o Lula e essa tentativa de golpe. Então, quando ele fala aqui, nem durante e nem depois das eleições, quer dizer que nunca compactuaram com o golpe. Nem essa visão maluca de que Bolsonaro queria dar golpe, mas nem no golpe do Lula, se Lula quiser dar golpe. E nem nessa... Porque o Lula, não sei se você reparou, o Lula, ele... Muitas pessoas falam assim, ah, esse é desgoverno Lula, é que Lula é um burro, que Lula é um jumento. Cara, o Lula, tudo que ele fala é estratégico. É estratégico. O Lula é o estrategista. Quando o Lula falava, por exemplo, que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe, é uma lavagem cerebral para os seus militantes já aceitarem que quando houver um impeachment do Lula, é golpe. Entendeu? Não tem o que Lula possa fazer. Outro dia, eu conversava com uma pessoa, falava para ela, olha, provar para um petista que Lula roubou, não faz diferença nenhuma. porque o petista acredita que ele roubou, mas fez. O petista não tem problema que se o Lula for ou é ladrão. O petista não tem problema com isso. Porque o Lula, ele faz uma lavagem cerebral. Então, quando ele fala que foi golpe, 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 ficou repetindo o golpe o tempo todo, é preparando a população para que se ele venha a cair, venha a ser impeachment, totalmente de maneira legítima, venham dizer que foi um golpe. A mesma coisa quando ele diz que se alguém falar que eu sou comunista, isso é um orgulho para mim. Ou seja, já começa a botar na cabeça das pessoas que comunismo é bom, porque eu e você da direita combatemos o comunismo, mostramos que o comunismo é errado. Nós temos um vídeo do Flávio Dino, eu não sei, mostrei outro dia, eu posso mostrar aqui também, porque ele tem a ver com o que a gente está falando aqui agora. É um vídeo interessante do Flávio Dino, que, esse vídeo aqui, a gente tem que repetir isso aqui muito mais vezes para as pessoas entenderem. Vamos botar isso aqui, a gente já volta, olha só isso aqui. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada. Então o senhor contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então o comunismo mudou, eu não sei mais o que é comunismo. O comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive com o mercado. E o judiciário é independente no comunismo? Deve ser independente. Então China, a China não tem independente. na literatura, nas academias, só para esclarecer. Então você vê que o plano do Lula é exatamente esse, é pegar o Dino, que é comunista, era do Partido Comunista e agora mudou, e ele começar a dizer, falar bem do comunismo para mudar a cabeça das pessoas, para que as pessoas pensem que comunismo é isso, é uma ajuda social, o comunismo é... Não, isso não é comunismo. Todo comunismo é isso aí, fascismo, é autoritário, é essa desgraça que a gente vê. Comunismo, eles são os responsáveis pelas maiores mortes, o maior número de assassinatos no mundo foram os comunistas, mais do que as guerras, mais do que qualquer outra desgraça. Quer dizer, o comunismo é pior do que qualquer desgraça natural. É uma coisa assim, inacreditável. E ele dizendo que não, não, o comunismo é bom, o comunismo do bem. Então Lula e o Dino começam a colocar o comunismo do bem. Então a mensagem é, nem antes apoiávamos um golpe e nem agora e nem depois. Lula, você não vai dar golpe pro Brasil. Lula, o Brasil não vai virar um comunismo. Isso não vai acontecer. Vamos continuar aqui. Deixa eu aumentar aqui pra gente ler. Vamos lá. Disse, aqui, o Antônio botou, o alto comando do exército nunca quis intervenção militar, nem antes, na época do Bolsonaro, nem durante, antes do Bolsonaro, nem durante, durante o governo Bolsonaro, nem depois das eleições, quer dizer, nem depois das eleições, e da posse do presidente Lula. Agora que você é o presidente Lula, também não vai acontecer o golpe. Nós não vamos permitir que você faça isso no comunismo. Disse o general, a coluna, ao ser questionado sobre a frase do Dino. O ministro da Justiça disse à revista Veja que a maioria do alto comando torcia, e friso este verbo, para que o levante tivesse dado certo. Não significa participar e orientar. As forças estavam na torcida, mas não se engajaram, disse Dino. Você vê que a falta, um cara tão inteligente, o Dino, que é um juiz, etc e tal, falar uma cagada desse nível, né? Quer dizer, as forças armadas que têm todo o poder no Brasil, eles queriam, mas não fizeram nada. Entendeu? Na Rússia, você tem que repetir sempre isso quando você encontra um petista que fica falando um negócio de golpe. Você explica para ele que dez dias atrás nós tivemos na Rússia um ato golpista na Rússia. Você tinha 25 mil soldados com tanque de guerras, brindados, metralhadoras, bazucas, granadas, fuzis, todos os maiores tipos de equipamentos de primeira linha indo, marchando para Moscou para dar um golpe de Estado. Brasil. Nós tínhamos senhoras e senhores, nós tínhamos vó e vô, nós tínhamos crianças marchando com uma bandeira na mão em direção ao parlamento, ao planalto. E esse é o golpe Tupuquim. Esse é o golpe brasileiro. Compara o golpe brasileiro com o golpe russo. Ou seja, nunca houve golpe. Nunca quiseram golpe. Então é tudo uma armação. É tudo uma narrativa de golpe. E logo, por exemplo, nós vemos que o general abre a mente e fala isso não vai acontecer Lula. Lula, isso não vai acontecer. Você não vai fazer do Brasil um comunista, um comunismo. Isso não vai acontecer. Daqui, pessoal, eu tenho essa certeza. Entendeu? Então quer dizer que os soldados, os generais, queriam o golpe, mas não participaram, só ficaram batendo palma. Pelo amor de Deus, mano, que ignorância. A coluna, o general destacou ainda que há nas forças armadas o temor de sua polarização. O grande medo que temos é a politização das forças. Afastamos isso cumprindo o que manda a lei, que estabelece que militares da ativa não podem ter filiação partidária e não podem se manifestar politicamente. Outro ponto essencial, a manutenção de dois pilares rígidos, hierarquia e disciplina, para que todo mundo faça a mesma coisa. crédito o Globo. Isso aqui foi a matéria do Globo falando sobre esse racha do exército que continua no governo Lula, que o número dois ele critica. E aqui você entende que o exército ele é essa força globalista, um sistema globalista aliado aos Estados Unidos, aliado à Europa, é um sistema globalista. E ele não quer exatamente que pessoas, soldados ali sejam pessoas que tenham partido A ou B. Entendeu? A instituição é globalista. Porque a gente sempre fala para você, na instituição Forças Armadas é globalista. Você tem que separar o governo e o Estado. Então, no Brasil, nós temos o governo, que é o Lula, e nós temos o Estado, que é globalista. O governo quer fazer o Brasil de um comunismo, o Estado quer deixar o Brasil como um globalismo, como já está. Então, essa é a grande força que entra em conflito agora. Falei para você que uma vez que Bolsonaro foi uma carta fora do baralho, o Bolsonaro nunca vai ser uma carta fora do baralho, mas o Bolsonaro vai estar jogando pelos bastidores, vai estar pelo lado de fora. E aí, o que vai acontecer? O Estado vai começar a brigar com o governo. Essa reforma tributária passou, não é porque Lula deu dinheiro, não é porque eles, os deputados, são petistas. Essa reforma tributária passou, porque essa reforma tributária é uma visão do Estado, ela ajuda o Estado, o Estado gostou, o globalismo gostou dessa reforma tributária, por isso passou. Vai chegar no Senado, já chegou no Senado, vai demorar uns dois meses, vão mudar alguma coisa, vão voltar para a Câmara e vai passar, mas vão mudar, vão despiorar, porque não é uma reforma tributária comunista do Lula, é uma reforma tributária do Estado. Tudo que for do Estado, vai passar, tudo que for comunista não vai passar e muitas coisas que forem conservadoras também não vai passar. Por exemplo, nós estamos falando do impeachment do Barroso e a questionamento que nós temos do impeachment do Barroso é o seguinte, as pessoas estão falando, mas Fábio, se a gente tirar o Barroso, eles vão colocar alguém muito mais jovem, então nós teremos alguém tão ruim quanto o Barroso por muito mais tempo na Suprema Corte. O que você acha? Cara, eu quero impeachment, mas Fábio, se o que vier será pior? Olha, o que vier eu não sei se será pior. Por quê? Porque eu não sei o futuro nesse caso, mas nós sabemos o que nós temos é muito ruim. Então, se eu vou arriscar, eu vou arriscar, eu torço para fazer a aposta, eu torço para arriscar, eu prefiro o impeachment dele agora e ter o risco de ter alguém pior do que continuar com o que é ruim. Entendeu? Imagina a gente se toda a decisão da nossa vida fosse assim, ó, eu não posso tirar o que é ruim porque talvez possa chegar algo pior. Meu amigo, vamos, talvez também possa chegar algo menos pior. Eu sei que o Lula escolheria, então o Lula escolhendo dificilmente vai ser algo bom, concordo, mas um impeachment de um juiz da Suprema Corte é uma coisa que nunca aconteceu e isso pode botar os outros juízes com o rabo, entendeu? Com a pulguinha atrás da orelha. Por quê? Porque se um foi impeachment, os outros também podem ser. Então, eu não estou nem preocupado se nessa troca vai melhorar ou piorar. A minha visão sobre esse impeachment é que se o impeachment acontecer, os juízes vão ficar com o pé atrás. então isso é importante. Eu acho que isso tem que ser colocado em questionamento, tá bom? Então, por isso, pessoal, que eu falo pra você que eu tenho a certeza que o Brasil não vai virar o comunismo porque as Forças Armadas já mandaram o recado dizendo nem antes, nem agora e nem depois apoiaremos um golpe. Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso e vejo você sempre às seis da manhã pra gente começar o dia com o pé direito. Tchau, tchau. Um abração.